Bom dia, boa tarde, boa noite, meus prezados alunos do plantão aqui da nossa peça de estágio de civil. Pessoal, primeiro quero pedir desculpas para vocês, porque a nossa última gravação ficou ruim demais, né? Eu fiquei com uma vozinha bem distorcida, tendo em vista a internet, que estava ruim. Então já providenciei um cabo de rede aqui e aí eu creio que esse problema foi solucionado. Na aula de hoje, nós vamos fazer juntos aqui e eu vou deixar um esqueleto, a gente chama de esqueleto magro, né? Se desce para emagrecer mais o esqueleto, mas é o tal de esqueleto magro, que eu vou deixar para vocês, para que vocês possam fazer a petição de vocês número dois. Lembro a vocês que essa é uma excelente oportunidade para que vocês treinem a confecção de peças. Esse é o momento de erro. Pode errar, porque vai ter o tutor para ensinar vocês. Então lembrem-se de enviar no prazo de sete dias anteriores ao último dia, que é o prazo de feedback, para que vocês tenham essa correção e possam postar a peça de vocês novamente e garantir que os erros sejam resolvidos aí, que vocês corrijam os erros e comecem já a treinar, porque é assim que a gente começa a fazer nossas petições. Vamos lá, eu vou iniciar aqui projetando a tela para vocês no nosso enunciado. Primeiro eu mostro o enunciado para vocês, a gente lê juntos e depois nós vamos até a nossa peça tentar fazer aqui pelo menos um esboço de peça. E na quarta-feira eu fico com vocês no plantão de dúvidas, das 11 às 11h30 e depois das 18 às 18h30, para quem quiser bater sobre a peça e ensanar eventuais dúvidas. Vamos lá, eu estou aqui com o enunciado da peça que vocês têm aí no aba de vocês e vou ler aqui, mas antes eu quero deixar uma coisa bem clara para vocês aqui. Nós fizemos a petição inicial e agora nós vamos fazer a defesa. Pessoal, nunca, nunca na nossa vida nós vamos contestar uma inicial que a gente fez, né? Por quê? Porque é antiético. Se a gente está advogando para o autor, a gente depois não pode advogar para o réu. Aqui é uma licença que a gente pede para vocês, para que no mesmo, para que na mesma petição, no mesmo enunciado, na mesma história, a gente aprenda a estar de todos os lados. Mas lembrem-se que aqui é só ficção, a gente nunca vai estar contra o nosso cliente. Legal? Então, segue o jogo, como diz aqui no enunciado. E eu pulei essa parte inicial aqui, que ele está só se apresentando. Vamos aqui, então, descobrir qual que é o nosso enunciado, para que a gente possa resolver a nossa questão, aqui a nossa peça. Apresentamos agora os dados da petição inicial e a a versão da transportadora e as provas existentes que nortearão a sequência processual que será elaborada por vocês nessa sessão. A empresa aviação Meteoro recebeu a citação da ação de indenização ajuizada perante a vara cível de Bauru, pela empresa Caipira Hortaliças Limitada ME. Constava no mandado a advertência para comparecimento à audiência de conciliação, designada para o dia 15 de fevereiro de 2018. Uma inovação do novo processo civil é essa, né? Precisa ter uma audiência de conciliação ali. Se a gente não quiser participar, a gente peticiona para o juiz ou expressamente diz que não quer essa audiência. Mas é sempre bom conciliar, né? A ação tinha como valor da causa mil reais só, olha lá, e aduzia em síntese que no dia 11 de fevereiro de 2017, o representante legal da autora conduzia o seu veículo picape Ford Ranger, placa GGG 1123 pela rodovia 345 em seu quilômetro 447, quando perdeu aderência na pista. A autora afirma que naquele dia a pista estava coberta por uma camada de óleo, chovia bastante e havia uma forte neblina. Em razão desses fatos, seu veículo derrapou e permaneceu parado na pista. Alega a autora que, embora tenha perdido o controle do veículo, permaneceu em sua mão direcional, sem invadir a pista contrária. Alega ainda que enquanto o preposto da autora tentava mover seu veículo para o acostamento, surpreendeu-se com a invasão do veículo ônibus, placa GPW 1336 de propriedade da Ré, viação meteoro, que trafegava na mão contrária. Afirma que o preposto da Ré teria perdido o controle do veículo, invadindo a contramão direcional e colidido com o veículo da autora. Em choque, o veículo da autora foi projetado a cerca de 10 metros da pista e bateu num barranco. Diante dos fatos e dados narrados com base no artigo 186, 927, 932, 402 e 403 do Código Civil, acumulados com o artigo 28, 29 e 34 do Código de Trânsito, a autora pede a procedência dos pedidos para a condenação da Ré no pagamento de indenização por valores materiais, por danos materiais, no valor de 35 mil reais referentes ao conserto do veículo e mais as quantias de 30 mil reais pelos lucros cessantes ocorridos em virtudes do acidente que ocasionou os danos ao veículo, a paralisação do veículo e, por conseguinte, a impossibilidade da prática de suas atividades comerciais e a quantia de 10 mil reais como danos emergentes. De imediato, o coordenador da empresa aviação Meteoro entrou em contato com o setor de tráfego da empresa, que forneceu um relatório preparado pela seguradora e por colaboradores da própria empresa. Segundo relatos, o motorista da empresa aviação Meteoro, segundo relatos do motorista da empresa aviação Meteoro, ele vinha trafegando normalmente pela pista, quando de repente se surpreendeu com o veículo picape Ford Ranger. O referido veículo perdeu o controle na curva e vinha em direção totalmente fora do controle. Em razão da manobra efetuada, o motorista optou por fazer uma manobra brusca, virando o veículo para a esquerda, como forma de se desvencilhar de uma colisão. No entanto, não houve tempo hábil pelo que o ônibus colidiu com o veículo, que foi arremessado para o canteiro central da pista. O motorista cita ainda que duas testemunhas que estavam nos primeiros lugares do ônibus também tiveram essa impressão. O motorista relata também que, durante os trabalhos, os policiais e os peritos, estes foram inconclusivos em relação ao causador do acidente. Um dos policiais afirmou que a culpa seria do ônibus. O outro entendia que, pelas razões dos veículos, poderia se inferir que a causa preponderante do acidente teria sido do deslocamento da picape em direção à via onde trafegava o ônibus. O conteúdo do referido relatório indicava que, como a perícia policial foi inconclusiva, por não poder colher as marcas de frenagem dos veículos envolvidos no acidente, não havia como se afirmar a versão relatada na inicial do processo. O relatório, através da posição dos veículos e dos relatos do passageiro, indica outra versão para o acidente. O coordenador realizou levantamentos ainda dos danos sofridos pelo ônibus da empresa. Com o acidente, a parte dianteira do ônibus sofreu avarias e os faróis e as setas do lado esquerdo ficaram quebrados. Foi ainda apurado, através da análise do tacógrafo do veículo, que este trafegava em velocidade compatível com a via de trânsito. Portanto, com base nessa conclusão, este entendeu pela não realização de qualquer acordo. Cabe lembrar que a transportadora só possuía seguro contra terceiros, pelo que sua apólice não cobria danos ao seu veículo. O coordenador obteve ainda a fotocópia da apólice do seguro, junto com o setor de contratos da empresa. Ressalte-se que houve pedido da apólice original, mas se recusaram a fornecer. Diante dos fatos e situações apresentadas, o coordenador da empresa procurou você em seu escritório e relatou toda a situação citada anteriormente. Apresentou também como provas o boletim de ocorrência, o relatório da seguradora trafegar, relato do motorista, laudo pericial realizado pelos peritos da Polícia Rodoviária Federal, endereço e dados pessoais dos passageiros, senhor Lauro, Maria, a apólice de seguro da seguradora trafegar e os três orçamentos do seu veículo. O primeiro orçamento elaborado constou que o concerto ficaria em R$ 25 mil, o segundo relatou as avarias e concluiu que os reparos ficariam em R$ 40 mil, e o terceiro, da oficina Rodocar, limitada, entendeu que o orçamento ficaria em R$ 22 mil, apresentou ainda instrumento de procuração. Após obter fotocópias dos autos na íntegra junto ao fórum, houve a constatação de que não houve juntada de procuração aos atos constitutivos da empresa autora. A empresa informou ainda que tem interesse no comparecimento da audiência de conciliação a ser realizada. Considerando as informações prestadas, você, como advogado da aviação Meteoro, deverá elaborar uma peça processual cabível para se opor aos pedidos da empresa caipira. Então é aí que eu entendi aqui em cima que ele disse que a seguradora não deu a apólice. Vamos lá. Relatório. Ele foi inconclusivo. O coordenador obtive fotocópia da apólice. Ah, tá. Não sei onde eu vi isso. Só possuía segura pelo que a apólice não cobria danos. O coordenador obteve a cópia da apólice junto ao setor de contratos. Ressato que houve pedido da apólice geral, original, mas ela se recusou a fornecer. Ah, mas se teve a fotocópia, tá bom. E daí ele disse que não queria audiência e depois ele quis audiência. Vamos ver... Perder o controle na curva... Perder o controle na curva... Marcar audiência... Perder o controle na curva... Perder o controle na curva... Perder o controle na curva... Relatou toda a situação citada anteriormente. A gente apresentou também com prova e boletim de ocorrência, relatório da transtrafegar, laudo pericial, três orçamentos, obteve a fotocópia na íntegra, junto ao fórum, constatação de que não foi juntada a procuração, considerando a empresa... A empresa informou ainda que tem interesse no comparecimento da audiência, considerando as informações... Contestação... Ah, ótimo pessoal. O que é então que nós vamos fazer hoje? Como nós fizemos a inicial, agora nós vamos fazer a contestação. Nós fizemos uma inicial direitinha, bonitinha, só que aqui no nosso trabalho nós vimos que a inicial ficou meio capenga, a inicial da caipira, né? Por quê? Colocaram o valor da causa de mil reais só, e o valor da causa, segundo está lá, o passo a passo da petição inicial no 319, o valor da causa tem que ser a soma dos pedidos. Então, já tem um erro grosseiro aí. Outro erro foi, que eu analisando aqui, a gente verifica que não teve uma procuração certinha. Então, já temos alguns subsídios para a gente ir lá para a nossa peça começar a fazer. Então, como que eu faço uma contestação? Como que eu contesto um pedido, né? Eu vou pegar primeiramente a inicial, e aí eu vou analisar ponto por ponto da inicial, nas partes de mérito e nas partes anteriores ao mérito. Porque a gente não pode ter esse romance, né? De achar que sempre nós vamos nos salvar pelo mérito. Dizer, provar por A mais B, que a petição ali, que nós somos inocentes, e quem está errado é o outro. A gente precisa também fazer uma análise dos elementos da ação. Será que ela preenche os requisitos lá do 319? Se sim, pessoal, a gente consegue, às vezes, extinguir um processo sem o julgamento do mérito. E aí vai ser legal para a gente, né? Porque nós nem chegamos a analisar o mérito, o pedido central. Mas conseguimos, de outra forma, que esse processo seja extinto. Outra coisa, quando a gente passa a análise do mérito, a gente precisa contestar ponto por ponto do que a empresa diz, que a empresa, a autora diz. Não deixem escapar nada, porque tudo que a gente não contestar, a gente vai estar afirmando que aquilo é verdade, né? A gente vai falar ponto por ponto. E aí tem uma ressalva, se for advogado da ativa, enfim. Mas nós aqui, independente do recebimento ou não de honorários pelo cliente, é nossa obrigação, já que nosso nome vai ali, que a gente faça uma contestação condizente com a nossa capacidade, né? Que eu acredito que todo mundo aqui queira estudar bastante e fazer uma petição legal que tem a nossa cara. Para a gente poder pôr a nossa assinatura e se orgulhar disso. Vamos então, pessoal, para aqui. Para a nossa petição, eu vou então aqui compartilhar com vocês o esqueleto de peça que eu fiz. Peço para que vocês elaborem a petição de vocês em cima desse esqueleto. E na medida do possível, não deixem nada igual, que alterem, né? Alterem o esqueleto. Aqui, por exemplo, né? Estou colocando abreviado. Ah, não gosto, não é bom abreviar, né? Então, vamos lá. Excelentíssimo ou excelentíssima senhor ou senhora juiz ou juíza de direito, porque é estadual, se fosse federal, a gente colocava juiz federal, da vara civil de Bauru. Vejam que uma observação, teve uma alteração, né? No Código de Processo Civil de 2015. E aí o usual não é mais mandar para o excelentíssimo juiz, já que a gente não manda pessoalmente para aquele juiz. Nunca, né? Mesmo se você souber o nome do juiz, mesmo se for vara única, nunca interesse a ele, porque pode ser que ele saia dali. E ele representa o juízo. Então, você pode colocar assim, ao juízo da vara civil da comarca Bauru. Aí quando você coloca assim, né? Bauru barra São Paulo. Deixa eu copiar essa barra aqui. Não sei se Bauru tem acento. Eu acho que não. Mas, ó, essas duas opções. Então, eu vou colocar aqui opção de endereçamento. Um, que é a mais usual, né? Para aqueles advogados antigos. E para o advogado que está antenado com a alteração do CPC, vai colocar a opção dois. Se o tutor der uma paulada em vocês, aí vocês arrumam e colocam a opção um. Lembrando, pessoal, que eu estou aqui para orientar vocês como que se faz uma petição, para dar aquele reforço. Mas quem vai corrigir vocês, quem vai dar nota, vai ser o tutor. Então, o que ele falar é lei, tá? Desculpem aqui esse chup-chup que é rinite. Olha lá. Gente, quando a gente faz uma petição, deixa eu mostrar até essa petição aqui de forma inteira para vocês. Olha, vejam que eu vou usar uma opção ou outra. Nunca vou deixar as duas, né? Se é opção, eu escolho uma ou outra. E vou colocar para vocês aqui, ó, autos do processo número. Tem número do processo? Sim. Esse processo é autuado na hora da distribuição da inicial. Ele vai ganhar o número e vai ganhar a vara que ele foi distribuído. Como no enunciado não está falando vara, a gente não inventa. Deixa aqui separado. Mas ele já tem número do processo. Então, todas, 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 todas as contestações vão vir um número de processo. Para que que deixa esse espaço aqui, pessoal? Qual que é a importância desse espaço? Esse espaço é o espaço do despacho do juiz. Então, se a gente for pedir uma liminar, vamos fazer um pedido liminar, a gente pode ir lá na vara despachar com o juiz. Aí ele vai escrever nesse espaço aqui o despacho dele. ele pode colocar que aceita, que não. Então, o usual é a gente dar cinco espacinhos ali. Vamos ver quantos que eu coloquei aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Posso deixar até menos, então. Pular umas cinco linhas. Deixa eu tirar o parágrafo aqui. Na UAB, preciso deixar espaço? Preciso deixar espaço. Esteticamente, a gente coloca isso aqui na primeira folha. Aí ela vai ficar na primeira folha. Pode até deixar um espacinho maior. Depois, eu vou para... Colocar aqui, né? Eu vou para qualificação. Opa! Qualificação. O que significa isso? Eu vou indicar aqui na minha petição quem que está contestando. Quem que está fazendo essa contestação. Lembra lá no 319 que ele diz o que que precisa constar na qualificação? Tudo certinho. Precisa de CPF. Eu preciso do endereço eletrônico, né? Que já está obsoleto. Porque quem que usa e-mail hoje em dia, né? Mas, precisa constar, está lá no CPC. E aí, na qualificação, pessoal, a gente só coloca novamente alguma coisa se tiver errado na inicial, pedindo para corrigir. Vamos pensar que o nosso CPF na inicial está errada, que o autor fez. Então, aqui na contestação, a gente solicita o conserto. Se tiver tudo certinho lá, a gente só coloca já qualificado nos autos. Não precisa fazer tudo de novo aqui, tá? Então, como que eu coloquei aqui de modelinho para vocês? Olha só, na qualificação. Lembrando que o vermelhinho vocês vão tirar. Viação Meteoro, que é o réu. Já qualificada, já que é uma empresa, né? Então, eu tenho que fazer essa concordância com o sujeito. Já qualificada nos autos da ação. Nos autos da ação de indenização por perdas e danos que lhe move caipir hortaliças, vem respeitosamente, lembrando que se tiverem mais de um autor, esse vem vai com acento de plural. Vem respeitosamente por seu procurador ou advogado, vamos colocar advogado, por seu... em músculo, né? Advogado ou advogada, que ao final assina, apresentar a sua defesa em forma de contestação. Eu tenho várias formas de defesa, né? Mas aqui a gente vai colocar defesa em forma de contestação. Aí a aluna perguntou, mas eu posso pôr reconvenção? Pode, ó. Vem apresentar a sua defesa em forma de contestação e também oferecer... E também oferecer reconvenção. Ou seja, o que é uma reconvenção? É um contra-ataque. Você tá falando que fui eu? Quem causou o acidente foi você, rapaz. É você que me deve. Mais ou menos isso. E também reconvenção. Se o tutor não gostar e mandar tirar, vocês tirem. Mas totalmente possível eu colocar aqui, porque é uma das formas de defesa e nós vamos apresentar as duas. Só fazendo parênteses, no CPC antigo, que era o antigo CPC, acho que era de 1973, nós tínhamos que fazer essa reconvenção numa peça separada. A gente fazia uma contestação, assinava o bonitinho e depois a reconvenção numa peça separada. Agora não. Agora pode ser feito, ter todo mundo dando uma mesma petição. Com fundamento. no artigo 335 do Código de Processo Civil, aí eu tenho que colocar o artigo da reconvenção também. Deixa eu achar o artigo da reconvenção que eu coloquei aqui embaixo. Ah, eu não coloquei. Tá aqui, ó. 343. E... Depois, olha lá se esse artigo tá certo. Tá? Que eu anotei aqui, eu fiz uma cola. E 343 do Código de Processo Civil. Ah, quando a gente pega vício é fogo, né? Pelas razões de direito aduzidos, gente, eu não gosto pelas razões de fato e de direito a seguir descritos. Você pode escrever do jeito que você achar mais legal, mais interessante, tá? Cada um tem o seu jeito de escrever. Você vai encontrar o seu. Dos fatos. O importante é que seja um jeito claro, objetivo. Nada de gerir de quez. Use o mínimo possível de termos em latim. Não tente florear, porque quanto mais objetivo for, melhor. Né? Aquela história de ironia, de interrogação, de não sei o que, esquece. Coloca de forma objetiva. Dos fatos. Nos fatos, pessoal, eu vou contar o que aconteceu realmente, entre aspas, pela visão do real. Aqui, enquanto lá na inicial, quem contou a história que aconteceu foi o autor, a caipira, que tava na picape, Agora eu vou contar a versão da aviação meteoro com o seu motorista. Ele vai contar um breve resumo sob o olhar do réu. Aqui é importante, pessoal, que seja sob o olhar do réu mesmo. A gente não vai dizer que o outro rodou na pista e não invadiu a parte contrária. A gente vai contar como se fosse a meteoro dizendo pra gente o que aconteceu. Então é um breve resumo. Coloca aqui no máximo dois parágrafos contando o que aconteceu. É pra fazer juízo de valor aqui nesse, nos fatos? Não. O fato, quando a gente fala dos fatos, é uma narrativa. Como se fosse uma história, mas contando o lado do réu. Aqui a gente não vai dizer que ele é certo e que ele é errado, mas sabe aquela narrativa só apontando situações que facilitam a defesa do réu? Então aqui, faça um breve resumo sob o olhar do réu. Aqui, coloca aqui. Dois ou três parágrafos. Vamos lá, vou colocar aqui. Dois ou três. Três tem acento. Parágrafos. Pode iniciar assim. Na data dos fatos, estava trafegando na pista, normal, eis que se deparou em velocidade compatível, eis que se deparou com o veículo rodando na pista, invadindo a pista contrária. Vai contar aqui um breve relato, né, o que aconteceu no dia e depois a petição que foi colocada aqui, né. Breve resumo dos fatos sob o olhar do réu, até o recebimento da petição inicial. Então, no primeiro parágrafo, vocês podem falar do acidente. No segundo parágrafo, no segundo parágrafo, né, pode dizer dos danos que aconteceram com o ônibus, danos ao ônibus. E eu acho estranho que eles não estão falando dos danos aos passageiros, então pode falar. E passageiros, não vamos nos prender aqui, não. E três, vocês vão falar sobre a petição inicial, né. Petição inicial em que o autor se diz vítima, mas a vítima é o réu. Né, que eu só tô contando a história, tá revoltado. Preliminar, lembra que eu falei pra vocês que às vezes a gente consegue acabar, exterminar com o processo sem entrar no mérito? Sim, pessoal. E aqui nós temos duas preliminares de mérito, que é a impugnação do valor da causa e o defeito na representação. Eu deixei aqui, né, as duas aqui pra vocês e aí vocês vão fazer, ó. Sempre que tiver alguma preliminar de mérito, né, vocês vão achar lá no artigo 292, aqui, essa daqui do valor da causa, vocês sempre vão pedir que o juiz, que o juiz mande consertar a sua pena de extinção. eu gosto de impugnação de preliminares de mérito quando você lê a petição do colega e você não entende nada do que tá escrito. Aí a gente já pede logo a inépcia da inicial. E aí o juiz acaba com o processo aqui, se a pessoa não seguiu a receita de bolo do CPC, o juiz já extingue o processo. Então, aqui no valor da causa, o que que a gente vai falar sobre essa preliminar, né? Vamos dizer que o valor da causa, eu não vou escrever aqui, redigir, mas só pra gente pegar o gancho, o valor da causa é a soma dos pedidos. E conforme a petição, não foi a que a gente fez, é a que eles estão dizendo no enunciado, e conforme a petição, o autor deu o valor de só mil reais, né? Mil reais. Então, nós vamos pleitear o conserto, bem como o pagamento das custas referentes. Vamos mandar ele pagar as custas referentes, porque o bonitão quer pagar a custa por mil reais. Não, ele vai pagar as custas referentes ao pedido. Aí vocês voltem lá no enunciado, vai ver quais foram os pedidos dele. Ele pediu 35 mil pela picape, mais 30 mil por isso, mais tantos por aquilo, então soma tudo e vai explicar pro juiz como que é o valor da causa certo aqui. então soma os pedidos, vai lá dar 75 mil, então o valor da causa tem que ser com base nos 75 mil. Até porque a gente vencendo o processo, o juiz vai nos dar os honorários em cima do valor da causa. Quem quer honorário em cima de mil? A gente quer honorário em cima da soma dos pedidos, que eu estou chutando aqui um valor de 75 mil. defeito na representação. A gente sabe, pessoal, que para plentear alguma coisa na justiça tem que ser acompanhado de advogado, tem que ter a legitimação de um advogado, senão é como se essa peça não tivesse sido feita. Então a gente vai dizer que não houve procuração, eu acho que foi isso, não há procuração nos autos, nos autos e não existe nenhum pedido de urgência, que a gente vai lá olhar no artigo 337, em cinza o nono e no 75 oitavo, dizendo que o advogado pode, alegando urgência, para não perder nenhum direito, pleitear sem procuração, mas tem um prazo de 15 dias, se eu não me engano, mais prorrogável e por mais 15, para juntar. Então, não há procuração nos autos e nem existe nenhum pedido de urgência, né? Razão pela qual, aqui a gente chuta o balde, né? Requer a improcedência, não vamos nem pedir para juntar aqui, aqui a gente quer a improcedência dos pedidos, dos pedidos em razão da falta de representação. Se o juiz acatar, galera, precisa comprar um rojão, de vez em quando, de vez em quando, o juiz acata, né? Ele fala, pô, negócio básico aqui, você não colocou? Mais ou menos assim. Lembrando, pessoal, aqui é dica de ouro, dica de ouro. Tudo que eu estiver pedindo aqui, eu tenho que renová-la no pedido. Então, não vamos esquecer. Não esquecer de pôr no pedido. Depois voltem na petição de vocês e vejam se tudo que vocês estão falando, vocês estão pedindo. Eu, nas minhas petições, pessoal, eu faço assim, para eu não esquecer, é uma dica da prática para vocês. Eu enumero, eu vou pondo assim, esse pedido do valor da causa foi um. Aí eu vou lá no pedido e um, valor da causa, para eu não esquecer de pedir. Porque o que eu falei e eu não pedi, o juiz não vai dar. É inepto. Tudo que eu falar, eu tenho que pedir. Então, falei das preliminares de mérito, posso usar um ou dois parágrafos para cada uma. Depois, eu vou denunciar a LIDE asseguradora trafegar. Vamos lembrar o que é, pessoal, denunciação a LIDE. Nada mais é do que uma forma de intervenção de terceiros provocada. Nós temos as intervenções voluntárias e as intervenções provocadas. Nesse caso aqui, no prazo da contestação, a gente pede para que mais uma pessoa integre polo passivo da ação. É como se a Meteoro dissesse assim, opa, essa bucha não é só minha, eu já pago seguro para eu não passar por isso. Então, trafegar, se eu perder aqui, você, quem vai pagar o seguro do terceiro aqui, já que ele tem uma pólice de 100 mil para dano de terceiro, quem vai arcar com os custos vai ser a empresa seguradora. Se não, no mesmo processo, a Meteoro paga, mas já entra com regresso aqui, já entra cobrando a seguradora dela, já que a gente paga seguro para não ter esse tipo de dor de cabeça. Então, aqui, denunciação à lide. Na prática, pessoal, o autor da ação já entraria direto, já tentaria a seguradora, já colocaria os dois logo no polo passivo, mas ele não colocou e colocou já a empresa de ônibus, a empresa de ônibus está lembrando que tem uma seguradora. Não põe sozinho, na prática, a gente não coloca sozinho a seguradora, a gente põe o réu e a seguradora. Ele não colocou, ele só colocou o réu. Então, o réu vai trazer para o polo passivo aqui, vai aumentar a parte subjetiva da ação, que é o polo passivo, trazendo a seguradora também. Ponto. Aí, aqui, pessoal, a gente vai pedir, a gente vai dizer que tem uma apólice, então aqui, falar da apólice, apólice que está no documento anexo, depois, nós vamos falar que tem valor da cobertura do seguro, vigência também, vamos falar que está vigência, e pedir, pedir a citação da seguradora para compor o polo passivo, requerer a juntada das custas da citação. Só coloca assim. Eu vou pedir, então, a denunciação ali. Lembrando, lembrando, aqui eu estou pedindo a denunciação, eu não esquecer de pôr no pedido, preciso pôr no pedido também. Reconvenção. Lembre-se que no CPC antigo, a reconvenção era uma peça separada, agora a reconvenção vai tudo junto aqui. E na reconvenção, pessoal, o que é isso? É um contra-ataque. A reconvenção é o seguinte, enquanto a contestação, a gente está ponto por ponto rebatendo o autor, na reconvenção, a gente está dizendo assim, peraí, não sou, eu quem te deve, é você que me deve, você que causou o acidente. Então, se eu tive prejuízo, a culpa é sua, eu não tenho que te pagar nada. É isso. E aqui eu coloquei na reconvenção, o que nós vamos pedir? Nós vamos reconvir, então, pedido, pedido, de, 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 não, pedido, ressarcimento, ressarcimento, do valor, uh, a tecla está pulando, ressarcimento, do valor de, 22 mil reais, referentes ao conserto do ônibus, com base no 8,6, está aqui, e, né, e o código de trânsito, combinado, a gente põe, cc, tendo em vista que o autor foi causador do acidente, beleza, então, na reconvenção, eu vou pedir esse ressarcimento aqui, né, mas é só isso? Na reconvenção, não, eu preciso contar essa história, então, vai ter a parte dos fatos, eu conto a história, de quem realmente causou, realmente causou o acidente, aí, vamos deixar por vocês, e no final, eu vou fazer o pedido, no mérito, mérito que é conhecido como do direito, né, aqui a gente vai chamar de mérito na contestação, mas se quiser pôr do direito também, aí, lembra que eu falei para vocês que vocês não precisam ficar colocando o código? Não, olha só, que no mérito, o que a gente vai colocar? Número 1, né, ó, foi a autora que descobriu, descumpriu o disposto no código de trânsito, né, ela quem estava dirigindo de forma incorreta e invadiu a pista contrária, lembra que tem que rebater ponto por ponto? É aqui que a gente está rebatendo ponto por ponto, nessa hora do mérito, né, aí ele fala lá que quem agiu com culpa foi o ônibus, não, a autora foi quem agiu com culpa, pois conforme o depoimento das testemunhas, o veículo perdeu o controle e invadiu a contramão, ó lá, então, rebati, depois, eu não posso esquecer, as posições finais dos veículos mostram que não há como prevalecer a versão da autora, então, vamos colocar assim, o laudo da polícia rodoviária foi inconclusivo, porém, não há, não há como negar a culpa da autora, tendo em vista a análise das posições finais dos veículos, aqui eu só estou colocando o início, vocês vão montar a historinha de vocês, aí depois, né, montei a historinha, aí a gente vem com aquela, com aquele pedido subsidiário, caso, vossa, excelência, caso vossa excelência, não comungue, do mesmo entendimento, o que admitimos em atendimento a eventualidade, vamos também entender, vírgula, de forma subsidiária, que trata-se, eu vou explicar com onde eu quero chegar, que trata-se de culpa concorrente, pois a manobra perigosa da autora influenciou diretamente o acidente, aqui, pessoal, é o seguinte, lembrando que todo parágrafo a gente tem que dar um espaçamento de parágrafo, né, para o juiz entender que eu estou num parágrafo, a mesma coisa aqui, não deixo numerado, cada parágrafo vocês façam um espaçamento, e o que que acontece? Vamos pensar que o juiz não, entenda que não, que a culpa não foi da picape, a culpa foi do ônibus, aí eu estou batendo na tecla que a culpa foi da picape, mas aqui eu dou uma dobrada, eu falo assim, que a gente chama de eventualidade, caso a vossa excelência não comungue no mesmo entendimento, eventualmente, meu Deus, como, né, então, não é culpa nem dele nem minha, é culpa dos dois, para o juiz não colocar no tudo ou nada, não é culpa dele, é culpa da picape, não é culpa da picape, é culpa do ônibus, então eu coloquei aqui o meio termo, caso a vossa excelência, Ah, meu senhor, é letra maiúscula, caso a vossa excelência não comungue do mesmo entendimento, o que admitimos em atendimento à eventualidade, ou às vezes você coloca assim, caso a vossa excelência não comungue do mesmo entendimento, o que admitimos apenas por amor à argumentação, amor nada, a gente não quer perder tudo, passa a descrever a culpa concorrente, vocês entenderam aqui, primeiro eu estou descendo a lenha na picape aqui, mas eu penso, e se o juiz entender que é a picape, então eu falo assim, olha, nem eu nem ele, coloca os dois aqui, era isso que eu queria dizer, e por fim, o nosso sonhado pedido, lembrando, né, o que eu tenho que falar aqui do princípio da eventualidade, não esquecer de pôr no pedido, tudo não esquecer de pôr no pedido, não esquecer de pôr no pedido, aí vamos lá para o nosso pedido, diante do exposto, requer as seguintes providências que serão elencadas abaixo, número um, ou arco, já que tem um lá, em procedência da indenização por danos morais, materiais pelo conserto do veículo, B, em procedência do pedido de danos emergentes com fornecedor e locador, citando, citando o artigo 944 e alegando a ausência de conexão, lembrando que vocês vão ter que montar aqui, né, em procedência do pedido de indenização, aí depois, procedência do pedido de, procedência do pedido das alegações, né, de culpa exclusiva, de culpa exclusiva da autora, artigo 2, tal, impugnação, impugnação do pedido de indenização pelo conserto do veículo, aqui, isso aqui é o mesmo de cima, né, e contestar os orçamentos, olha lá, requerimento do acolhimento das preliminares, isso aqui é a primeira coisa, hein, vou colocar aqui, primeira coisa, eu quero preliminar, falando sobre o valor da causa e defeito, depois, requerimento de improcedência, improcedência da investição, aqui, ó, depois, vão lá desde o começo, e vejam a ordem certinha dos pedidos, que aqui eu fui jogando, conforme eu ia lembrando, F, H, impugnação dos pedidos da indenização, depois, provas, provas não está dentro do pedido, a prova é separada, então, vamos colocar assim, pretende provar o alegado por todos os meios, todos os meios de provas em direito a admitidos, esse álcool requer desejar a oitiva da oitiva do motorista do ônibus E das testemunhas tinha o nome Lauro Ai, que boeira Perdão, gente O Lauro e a Mariazinha das testemunhas Aí tem que pôr o nome inteiro, né? Lauro e Maria Não, das testemunhas vamos colocar assim, mais fácil E das testemunhas cujo ró segue Ai, meu teclado pula Tá acabando, pessoal Cujo ró segue abaixo Eu quero oitiva desses dois, três cabras aí Ó, lembrando, ó, é um parágrafo então eu tenho que sempre, então recuo Assinatura endereço profissional do advogado Então Vou colocar aqui local é Bauru, né? Bauru Eu acho que Bauru não tem acento Bauru aí a data Ah, importante Ah, importante Importante Não deixem de colocar aqui né, que coloca sobre que ele tem interesse né, a ré tem interesse na realização da audiência de tentativa de conciliação Quando a gente tá com a parte ré pessoal, a gente sempre busca conciliação Sempre, sempre, sempre Parte autora também Mas o ré é principal ainda que peça Então, pessoal esse é um esqueletinho bem magro que eu fiz É claro que isso aqui é só o esqueleto então vocês têm que engordar essa peça aqui Isso aqui é o que não pode faltar Em cima disso vocês vão colocar as suas colocar as argumentações de vocês com o capricho necessário né, que vocês vão colocar e aí mandem pro tutor vejam o que o tutor acha devolvam o que ele pedir pra consertar mesmo se eu pedir pra pôr fiquem à vontade pra alterar tá? Depois me digam o que o autor se o autor achou ruim se o tutor achou ruim se o tutor achou bom me digam e também aceito sugestões pra que eu posso fazer pra nossa aula ficar melhor e vocês entenderem melhor o pedido e todos esses esses artigos que a gente pontuou aqui precisa que vocês leiam vocês não tem que fazer um negócio no escuro vocês tem que ler entender o artigo porque agora é a hora da escrita né pensem que daqui a pouco a prática tá batendo na porta de vocês então vamos lá vamos fazer esses pedidos aqui essa petiçãozinha aqui que é uma contestação com reconvenção espero que tenha sido produtivo pra vocês aqui que vocês façam logo e mandem depois digam pra mim como que rolou vou deixar à disposição os dois pra vocês tá? então até quarta-feira se alguém tiver alguma dúvida um grande beijo pra vocês vou vou fechar aqui desejando uma ótima semana e a gente se vê aí galera grande beijo pra vocês até mais